JIGPLAY Vão curtir, mas tem bastante lançamento de peso aqui, bem interessante, tem no Switch vários jogos de Story Party, algumas pinceladas e tem jogo Force Party da Nintendo também. Eu tô lançando esse vídeo no dia 7 de novembro, então tem jogos que já foram lançados, eu vou falar a data de cada um deles, quanto vai sair e um pouquinho de cada, beleza? Vambora então pra essa seleção de jogos lançados em novembro para Sweetão da Massa. Começando no dia 3 de novembro com um lançamento gigantesco pelas proporções do próprio jogo em si, algo do tamanho de dinossauro, de um T-Rex. Jurassic World Evolution Complete Edition já saiu pro Nintendo Switch no dia 3 de novembro. Se você gosta de Jurassic Park, você gostaria de montar o seu próprio parque dos dinossauros lá e gerenciar aquilo, Jurassic World é o jogo perfeito pra você. Se você gosta de The Sims, esse jogo nesse estilo, e gosta de um dinossauro, cara, é um prato cheio. O jogo já tá lançado aí pro Nintendo Switch, tem um diferencial que ele tem uma diferença, que você vai poder jogar ele em português no seu Nintendo Switch. Então, é um diferencial aí, caso você esteja em dúvida em qual plataforma pegar, ou se você tem o Nintendo Switch, tem essa opção que agrega aí na experiência final do jogo. No mesmo dia, tem um lançamento que é um pouco controverso, que, né, assim que esse jogo for anunciado, a galera ficou meio assim, porque, né, não tá muito legal. Principalmente sendo feito pela WayForward, mas, pra quem é fã, Bakugan Champions of Vestroyer já foi lançado para o Nintendo Switch. É um jogo de batalha meio que em turno, com ação ali, uma história meio de um RPG. Eu, particularmente, não conheço nada de Bakugan e não me aprofundei muito nesse jogo, porque, pra ser sincero, não me interessa muito. Mas eu sei que tem fãs de Bakugan que estavam esperando o lançamento do jogo, e ele já foi lançado dia 3 de novembro. Ele também está em português, então, uma vantagenzinha aí. No dia 6 de novembro, foi lançado o jogo Tropical Six, que é... sabe o Jurassic Park, que você faz seu parque dinossauro? O Tropical Six, você vai fazer da sua cidade, do seu império, do seu país, num papel de um ditador. É isso mesmo, você vai poder aí controlar tudo, ditar o que vai ser, o que não vai ser. Tu não vai poder ser ali, ó, as mãos de Deus controlando aquilo ali, mas de uma forma meio, né, punho de ferro, ditatorial, uma parada. É bem zoada, que bom que fique só nos videogames e não pra vida real. Tropical Six também está em português no Nintendo Switch. Esse mês tem uma pancada de jogo Toy Party, e um monte dele em português. Vamos pular pro dia 10 de novembro, os lançamentos que nós temos pra esse dia. Começando com Fuser, que é um jogo dos mesmos criadores de Rock Band. É um jogo de você criar música ali, mas agora você vai ser um DJ, e você vai fazendo seus samples ali, você vai misturando tudo, vai numa misturinha de criador de música, sei lá, com alguma coisa do estilo Rock Band, Guitar Hero, que você vai jogando ali naquele jogo Hit. Também em português pra você aproveitar. E no mesmo dia tem um jogo bem interessante, que é Sakuna Rise and Ruin, que foi anunciado num dos primeiros Partner Showcase, exclusivamente pro Japão, mas não sei porquê não foi mostrado no ocidente, mas vai sair pro ocidente também, no dia 10, agora de novembro. Ele é um jogo de plataforma com ação e aventura, que você vai passando por alguns puzzlesinhos, vai duelando com alguns inimigos, com uma arte lindíssima, um jogo bem interessante. Eu achei bem interessante a apresentação do jogo, a arte, o jogo é bem bonita também, e parece ser um jogo bem divertido. Eu gosto de jogos tipo plataforma que mistura um pouco cada conceito, né, você tem um pouquinho de puzzle, tem um pouquinho de ação, tem um pouquinho de aventura. Eu tô bem interessado nesse jogo, eu tenho certeza que outras pessoas também. E, lembrando vocês, sai agora, dia 10 de novembro. Esse, infelizmente, não está em português. No dia 12 de novembro, é hora de sacudir o esqueleto, balançar o popote, que vai sair Just Dance 2021. É, Just Dance todo mundo já conhece, aquele jogo tradicional de música e de dança, que você vai lá, queima umas calorias, dá uma reboladinha. A versão atualizada vai sair pro Nintendo Switch, dia 12 de novembro, também em português. No dia seguinte, dia 13 de novembro, nós temos dois jogos a ser lançados. O primeiro é Kingdom Hearts, Melods of Memory, que é um jogo também musical, rítmico, que você vai jogar com os personagens de Kingdom Hearts, tanto da parte da Disney, quanto da parte da Square. Como se fosse um trilho, assim, que os personagens vão passando, você precisa apertar o botão na hora certa, bem naquele ritmo daquela música. É o único jogo da franquia Kingdom Hearts que a gente tem no Nintendo Switch. Aparentemente, ele é canônico, tá, galera? Porque Kingdom Hearts é uma parada meio louca. Todos os jogos que saem, independente do tipo, são canônicos. Eu não entendo muito bem de Kingdom Hearts. Mas pra quem gosta de Kingdom Hearts e jogo musical, Melods of Memory vai estar disponível no seu Nintendo Switch. E no mesmo dia, nós temos um relançamento, que é Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Mais um jogo de corrida, famoso, super aclamado, que está vindo pro Nintendo Switch remasterizado, bem bonito e com algumas adições para você ter uma experiência melhor do que você teve no passado. Ou pra você que nunca teve, pode sentir aí essa experiência na palma da sua mão on the go, com essa funcionalidade exclusiva do Nintendo Switch. Dia 17 de novembro, temos mais um Sniper Elite no console. Dessa vez, o Sniper Elite 4, galera. Pra quem curte esse jogo um pouco mais estratégico, pra você ficar de longe, daquele tempo em câmera lenta, estilo Matrix, né? É um jogo bem interessante. Eu trouxe aqui o Sniper Elite 3, se eu não me engano. Tem gameplay no canal. E pra quem gosta do estilo, tá saindo todos os jogos da franquia. O 4 não foi diferente, tá vindo pro Nintendo Switch dia 17. E agora parem as máquinas, parem tudo, porque o grande destaque desse mês de novembro é ele, Hyrule Warriors 80 of Calamity. Hyrule Warriors é um jogo em parceria da Nintendo com a Teen Ninja e a Koei Tecmo. Pra contar a história da guerra que aconteceu 100 anos antes do jogo Zelda Breath of the Wild, a Nintendo contou com a equipe super competente de a Teen Ninja pra poder fazer esse jogo em escala colossal. Já que se trata de uma guerra, nada melhor do que um jogo no estilo Warriors pra retratar isso. O jogo está lotado de cutscene, o jogo está lotado de personagem querido que você pode jogar, como por exemplo, Link, Zelda, Impa, todos os campeões, provavelmente o Rei, a gente não sabe ainda, mas esse estilo de jogo geralmente disponibiliza quase que todos os personagens principais para se jogar. Lembrando que o jogo é canônico e Breath of the Wild acabou virando uma trilogia. Zelda Breath of the Wild, antes dele, como um prequel ou uma explicação da história, entra Hyrule Warriors Age of Calamity e no futuro teremos o Breath of the Wild 2. Então se você gosta desse universo de Zelda Breath of the Wild, Age of Calamity é indispensável. Se você não curte muito o estilo Musou, que é o estilo desse jogo, pode ser que você não se adapte tanto, mas vale a pena pela história estar encarnando tantos personagens queridos. Se você nunca jogou essa franquia e gostaria de dar uma oportunidade pra ela, gosta de Zelda, o momento é perfeito, que esse jogo está 100% customizado de Zelda Breath of the Wild. Eu fiz o gameplay aqui, vou deixar nos cards pra vocês conferirem. Vale a pena. Se você nunca jogou esse jogo, é uma primeira experiência, e essa experiência inicial sendo 100% Zelda temático, acho que vai ser uma experiência no mínimo agradável. Acha que o vídeo ia acabar? Não acabou não, tem mais dois jogos aí pra falar depois de Age of Calamity. No dia 24 de novembro vai ser lançado o jogo Monster Truck Championship. Sabe aqueles torneios, campeonatos de carros monstruosos com umas rodas gigantescas, tipo uns jipes muito loucos que fica numa arena, sai fogos pra tudo quanto é lado, aí passa por rampa. Pois é, é esse jogo que vai sair pro Nintendo Switch. Você pode customizar seu carro, você pode fazer missões, tudo isso no seu suitão da massa no dia 24 de novembro. E o jogo também está em português, então você pode aproveitar essa loucura inteira sabendo que você tá lendo. Fica melhor, né? Uma loucura que você entende. E pra fechar esse vídeo, no dia 26 de novembro, um jogo indie que eu achei muito interessante e o nome dele é QV. QV. Enfim, é QV. Só esse é o nome do jogo mesmo. Ele é um jogo que mistura um pouco de portal, onde você se transporta de um lado pro outro pra poder fazer algumas coisas, e Captain Toad's Rezor Tracker, porque a visão dele é isométrica e meio que você tem que fazer alguns puzzles pra poder ir avançando nas fases. Eu achei interessante essa mistura, eu gosto muito de jogo de puzzle e portal nada mais é do que um jogo de puzzle. O gráfico é muito agradável, você tem alguns personagens ali pra você interagir ao mesmo tempo, ou seja, você vai jogar com um personagem, mas pode ter fases que tenha dois ou três personagens pra você completar aquele puzzle daquela forma. Eu gosto desse estilo de jogo, eu sei que é um jogo que é um pouco nicho, mas como é um jogo que não tem muito notoriedade, não vi ninguém falando sobre ele, e eu procurei, achei que ia ser lançado e achei bem bonito, bem interessante, trouxe aqui pra vocês que eu tenho certeza que algumas pessoas compartilham do meu gosto e vai ficar interessado pra esse jogo, vai ficar antenado pra deixar na sua wishlist aí e depois dar uma olhada. Agora sim, eu chego ao final desse vídeo de lançamento de jogos para o mês de novembro, espero que vocês tenham curtido pelo menos algum jogo aí, tenho certeza que sim, porque tá vindo muito jogo legal pro seu suitão. O que não tá legal vai ser a carteira depois, né? A conta bancária, porque tanto jogo maneiro, fica difícil pegar tudo, ter tempo pra jogar tudo e pagar tudo, tá complicado. Se você quiser fazer a sua pré-compra de Hallow Wars Age of Calamity, vai na loja Big Boy Games, parceira do canal, e você consegue fazer a sua pré-compra lá. Se você quiser comprar Nintendo Switch Lite e Switch tradicional, a loja Cogumelo Shop está com promoções antecipadas de Black Friday. Dá uma olhada lá, vou deixar o link na descrição, tanto da Big Boy quanto da Cogumelo pra você aproveitar alguns preços especiais. Se você quiser comprar seu cartão microSD pra expandir seu Nintendo Switch, caso você queira comprar todos esses jogos, ou alguns deles em mídia digital, na Amazon, o melhor lugar. Link de microSD de 128GB num preço super bacana, galera. Dá um confere. E lembrando, se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, clique em qualquer link da Amazon aqui de baixo, compra que você ajuda o canal pra caramba. Switch Nacional Pro Controller Joy-Con, o melhor preço aqui na descrição também. Dá aquele like maneiro no vídeo, se inscreve se não é inscrito, compartilha com todo mundo, me segue no Instagram, no Twitter, arroba canal Dig Play. Tô ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.